Estou aqui na minha cama e hoje eu tenho um convidado especial, na verdade, é o primeiro macho desse quadro. Vou chamar, mas olha como é que a gente chama, né? 20, vem para a cama comigo. Eu já estou na cama, já estou na cama contigo. Não é um pedido assim um pouquinho estranho? É, vem para a cama comigo. É estranho, tem muito fogo essa chamada. É uma chamada com muito fogo, mas... Olha, já estou aqui, daqui a pouco vou tirar. É, porque o papo se calhar vai aquecer, a gente começa a respirar aqui. Não sei se você sabe o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Daqui a pouco nesta cama aqui vai arder. Antes da gente começar a fazer, seja o que for, todo mundo sabe como é que isso funciona, né? Isso já não é o primeiro, não é a estreia, etc, etc. Esse é o nosso quadro, vem para a cama e aqui a gente tem uma conversa picante. Sabe o que a gente tem que fazer? O tipo de conversa que a gente tem aqui, vocês tem que passar pelo meu Instagram, que está passando aqui embaixo agora, o É Bonito. E vão colocar lá o nome da pessoa que vocês querem que eu esteja aqui, deitada, sentada, ou fazer seja lá o que for nesta cama. E as perguntas. Podem mandar algumas perguntas quente e a produção coloca aqui no meio. Nós estamos extremamente abertos, gente. Antes de começar as perguntas todas, fala um pouquinho de ti. Ok, 20 Fingers, que está aqui na cama contigo. É 20 Fingers músico, né? Música? É um 20 Fingers muito straight, muito sério. 20 Fingers é um cantor, compositor e produtor. Então aqui eu não sei se vamos relacionar algo de música ou algo... Ele está na fé de surpresa ainda. Todas as tuas músicas, tu compões sozinho ou tens ajuda? Exato, eu tenho composto sozinho as músicas, né? Gosto de ainda sentir o 20 Fingers. Ainda não tenho aquela curiosidade de querer buscar algo assim de fora. Primeiro eu quero me gastar, quero me sugar, até eu dizer que agora não. Tudo que tu tens para dar, tu tens que dar. Eu tenho ainda muito para dar, então eu quero ainda usar a minha mente, quero usar ainda, como é que posso dizer, aquele dom todo que Deus me deu para dar às pessoas, para mostrar às pessoas o que finge a ser realmente. Então, tenho essa visão de querer experimentar algo de fora, tipo alguém, uma composição de uma outra pessoa, de uma partista. Mas para já, ainda não. Estou fechado agora. Um dueto de sonho. Um dueto de sonho é... Gostou desse? É... Um dueto de sonho. É... Não é um, é muitos. São muitos? Mas aquilo assim, tu paras de fogo quando eu piser com esta pessoa... Um dueto de sonho é com o Matias Damasio. Olha! Matias! Tem o Twink Fingers aqui. Eu acho que era uma combinação perfeita. Muito boa! Acredito, acredito. Acredito com o Matias Damasio. Guitarei com ele em breve. Caio em Moçambique num concerto muito grande. E mais outra pessoa que deseja, né? Que você é aquele artista por... Qual a lei? Quem? Tá... C4. Olha C4! Tá também... Ontem tava a ver o vídeo até, né? O SEF. SEF, SEF, SEF. Sim. SEF transito. Tá aqui também em Moçambique. Estamos a falar de... Como Estubal já fiz. É surpresa a música. Estou aqui a falar agora. Aê! Em primeira mão. A final em primeira mão. Vai ter música. 20 Fingers. Ninguém sabia disso. Vai ser lançada em breve. Ainda em Fevereiro. E a... Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem muitos. Tem muitos dentes de sangue. Se não for a falar o programa, vai ser de participação hoje aqui. Não, e não é isso que a gente queira. A gente quer falar de uma coisa mais... Exato, exato. Mais... Tu já tiveste algum... Algum momento na televisão, assim, mais íntimo? Ou tu já tiveste a tua intimidade atravessada em algum momento? Não. Ainda não. Tu és extremamente reservado quanto a isso? Reservado. Não sei, mandar cumprimentos e tal, só isso. Mais, assim, tipo um papo, assim, já fechado. Falar só de... Cama? Não. Ainda não. Então, isso é o primeiro papo de cama. É o primeiro papo de cama. É a primeira vez que entro na tua intimidade. É a nossa primeira cena na cama. É, realmente é a nossa primeira cena na cama. Nós nos estamos a conhecer na cama. Isso é ótimo. Tem nenhuma forma de conhecer alguém? Eu acho que não. É na cama. Na cama... É na cama. Na cama conhece tudo. Conhecei mesmo... E há defeitos como não se... Na cama explora-se tudo. Tudo! É na cama. Não é... Eu não sei. Diz no que tu hajas. Na cama é o momento de tudo. Não há tabus. Não há nada. Onde dá para eliminar aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo. Mas é o próprio sítio onde a gente se conhece. Depois da cama é decisão final. É isso? Acredito. Depois da cama é decisão final. Eu gostei do Acredito. Como que tu dizes? Olha, isso não é o ponto mais importante. Mas... Então, vamos começar o nosso jogo? Vamos começar. Vamos começar. Ok. A produção propõe aqui umas perguntas que eu também não sei quais são porque eu adoro o efeito surpresa. Adoro. É verdade mesmo. Eu gosto de ler e não saber do que eu estou a falar. Então deixa eu sacudir aqui um pouquinho. Vamos lá ver o que a gente tem aqui. E esse aqui é o mesmo jeito. Só para fingir também. Mas eu brinca um pouco. Vai. Tira uma e me entregue. Eu leio para ti. Caiu até nós. Essa? Ok. Bora lá. Primeira pergunta. Isso é um pouquinho batuteira. Ok. Primeira pergunta. Já adormeceu na hora H? Já? Sou cavalo. Nunca dormeci. Nunca dormeceu nada gás. E a gás mesmo direto. Gás direto. Opa. Ouviram? Ouviram bonitos? Gás. Próxima pergunta. Não tem problema dessa pergunta. Já... Tu sabes muito assédio? E cheio assim. Como é que tu ligas com essa assédio? Normal. Eu sou uma pessoa que... Sou uma pessoa muito ansiosa. Eu gosto de ouvir. Se vês tu, quanto eu já sei, eu vou te ouvir. Sério? Eu vou te ouvir e tal. Depois... Tchau. Tens que falar. Se calhar... Quis falar uma outra coisa. Se calhar é de familiar. Não sei. Então... Nós conseguimos perceber que a pessoa está vir aqui com segundas intenções. Mas... Também... Temos que dar espaço às outras pessoas, né? Para ouvir as pessoas. Ah, isso é cute. Isso é cute. Isso é interessante. Porque há pessoas que não dão espaço para ouvir. É tipo... Olha... Tu escutas tudo. Depois é... Obrigada. Tu falas bem. Então... Para não ir a chorar. Ai, que giro. E isso. Para lá. Segunda pergunta. Uh... Ok. Essa pergunta tu tens de responder em dialeto. Ok. Dialeto de onde vocês? Daqui? Qual dialeto tu falas? De falecendo. Tens de barra? Yeah. High five! Aeeeeee. Calma minha rosa da beira do leite. É... Vamos lá a pergunta. Já usou alguma cueca comestível? E para responder em dialeto? Em dialeto? Sim. É... 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 É pior que eu não entendo. É... Agora tens como traduzir a resposta. Já, já, já. Já? Sim. Uh... Ok. Assim, só por curiosidade. Foi assim nos tempos mais adolescente ou já foi de adulto? É assim. Eu comecei a namorar muito tarde. É... Então... Muito tarde é o quê? Tipo com 21 anos. Sério? É... 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 Comecei a namorar com casa de igreja também. É... Então... Ah... Que giro! É... É... Então foi quando eu acho que eu comecei a namorar com 21... 24 anos. É... É... Com 24 anos. A cueca comestível foi a iniciativa tua ou da tua namorada? É... Foi dela. É... É... Eu queria dizer... Ah... Passa pela igreja... Que 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 que... É... Tem que pensar um pouquinho em coisa comestível. Qual foi a experiência? Que legal que eu gostei de dizer uma pergunta essa. Mas isso aí tem essa pergunta que eu ia fazer? É... Não! Tentou ver o próximo a noite. Senão... Não... Vai que vai que tem. Quem lê os papéis sou eu. Vamos ver daqui. Vai... Bora lá! Hum... Hum hum! Que tipo de música gosta de escutar na hora, Gá? Uh... Jazz. Jazz! Soul, pra mim sua música... Uh... Yeah. Ok, canta só um trecho de uma música que é essencial, porque quando tu vais ter aquele momento de sedução, tem que estar lá. Tem que estar lá. Yeah! Yeah, 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 são muitas, então estou aqui a procissão. Que relação é essa de se torturar? É uma música do UFC, gosto dessa música porque a relação é sempre... Não tem a relação. Hum, mais romântico? Yeah, sou muito, 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 muito. Próximo. Romântico. Vamos lá, Pratizão, o que será aqui? Hum, se na próxima encarnação fosses uma mulher, que cantora Moçambique? O que você quer explicar nascerias? Julia Duarte. Por que Julia? Beijo, Julia! É, porque ela é... É aquilo que eu sou um pouco, não é? Um pouco um pouco da mulher, não, mas homem eu sou, mas eu quero. Tipo, ela é muito estretida, ela é muito brincalhona, ela é muito... É muito ela, percebe-se, natural. E quando está no palco, é outra pessoa... É uma mulher de... Ah, é? O fato dela ser... O fato dela ser da Beira influenciou na tua resposta? Não, influenciou... Se fosse mesmo de fora, eu ia dizer... É, é uma mulher diferente das outras. Yeah, diferente das outras. Julia Duarte, tens que ir para essa cama. Convida a Julia para essa cama. Comigo? É, no disco, no disco. Vem para a cama. É? Contigo, comigo, a gente tem depois. Julia, então, com a Ana, boa. Essa cama eu te quero. Essa cama eu te quero. Ótimo. Próxima. Essa pergunta tu tens de responder como se estivesses bêbado. É? Ébrio. Sabe o que é ébrio? É bêbado. Ok. Lugar mais perigoso onde já fez sexo? Deixa eu até pegar aqui. Olha, eu também, eu também. Para ter mais até onde está. Vamos brindar? Antes da resposta. Ah, o... Ah, o que já... Está a começar? Ok, vamos brindar também. Estás fringonhando os olhos, não é? Ah, estou fringonhando os olhos. É? Estamos na cama, não é? Não, não estamos na cama. É porque se a gente não brinda olhar para os olhos, a gente tem 15 anos de sexo ruim. Ah, enche. E o que é isso? Vamos lá, um, dois, e um, os olhos. É para aproximar também? Não, são os olhos. Não é para aproximar também. Não é para aproximar também. Veja aproximar também. Essa aí. Ok, tipo... Essa aí. Ok. Hum.